Um Deus de expectativas frustradas. Eu sou Ezequiel Gomes e convido você à leitura bíblica de hoje, Isaías capítulo 5. Por questões de tempo, nós não vamos ler o capítulo por completo. Você pode fazer isso antes ou depois de ler esse material hoje. Mas esse capítulo é dividido em duas partes. Primeiro, existe uma poesia, um cântico, uma parábola dos versos 1 a 7. E do verso 8 a 30, você tem aís e profecias contra as pessoas que fazem o mal, ok? Então vamos dar uma lidinha na parábola. Do verso 1 até o verso 7, a palavra do Senhor diz o seguinte. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. O que mais podia ser feito a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisada. Tornala-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nelas espinheiros e abróleos. As nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta predileta do Senhor. Este desejou que eles exercessem juízo, e eis aí o quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Esse texto é um texto profundamente interessante, onde em forma de cântico, em forma de poesia, Deus se revela como alguém frustrado. Agora, sabe que essa questão de um plano de Deus ser frustrado, um Deus esperar que aconteça uma coisa e na verdade acontecer outra, nos leva muito àquela antológica discussão entre calvinistas e arminianos. Dentro da visão calvinista, nada pode acontecer fora do controle direto da soberania absoluta de Deus. E isso é uma questão muito interessante. Por exemplo, Herman Bavinck, que é um calvinista, em seu livro A Doutrina de Deus, na página 371, ele diz o seguinte, A resposta final à pergunta, por que uma coisa é, e por que ela é como é, deve sempre permanecer, Deus a quis, de acordo com sua soberania absoluta. O que o nosso amigo Herman Bavinck está dizendo aqui, é o seguinte, que nada acontece fora da vontade de Deus, porque nada pode prevalecer contra a vontade de Deus. Inclusive, o calvinista tenta usar inúmeros versos bíblicos para dizer que nada acontece fora da vontade de Deus e que tudo que acontece é da vontade de Deus. Texto clássico, por exemplo, Jó capítulo 42, verso 2, Agora bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então aí o calvinista pega esse tipo de passagem bíblica, e que diz que Deus é todo poderoso, que Deus é soberano, que Deus reina sobre a criação, e diz o seguinte, que Deus tem uma vontade revelada nas escrituras, e ele tem uma vontade secreta. Então Deus na escritura, ele pode querer dizer assim, olha, não aconteça o mal, ou não façam o mal, ou não pequem, ou não fazem isso ou aquilo, mas secretamente ele decreta que tais e tais coisas que ele proíbe virão a acontecer, uma vez inclusive que elas acontecem no mundo. Muita coisa que a Bíblia diz para não acontecer, acontecem. A Bíblia diz, não adulterarás, tem um monte de adúltero, não matarás, tem um monte de assassino, não roubarás, tem um monte de ladrão. E aí o calvinista, para dizer que Deus não perdeu o controle da criação, e ele é soberano, ele então propõe uma vontade secreta de Deus, onde nessa vontade secreta, Deus quer que se roube, que se mate, que se estupre, ou que se realize qualquer tipo de mal que exista, uma vez que tudo que existe precisa corresponder à vontade soberana de Deus. Ok? Então esse é o calvinista. Esse é o calvinismo, né? Mas veja, que esta parábola, este cântico, esta poesia, contradiz claramente o calvinismo. Você percebe aqui, que Deus esperava que houvesse uvas boas, mas no final, essa vinha produziu uvas bravas, ou seja, a expectativa de Deus foi frustrada. Vamos pensar assim, Deus fez uma coisa, ele esperava um resultado, e o que aconteceu foi o contrário do que Deus queria. Então, por exemplo, Deus desejou a justiça. O que foi que aconteceu? O clamor desesperado. Justiça é uma coisa, né? A justiça pertence à paz, à alegria, à ordem. Ao clamor pertence o quê? A desgraça, o choro, o crime, a tragédia. Deus esperava juízo. E o que acontece? Transgressão da lei. Ou seja, Deus espera as coisas corretas, boas, no contexto do amor, da paz, da misericórdia, da verdade, da justiça. E o que acontece? Transgressão, maldade, malícia, vaidade, e coisas ruins. Agora, do verso 8 até o verso 30, Isaías vai dando alguns exemplos dessa lógica de que Deus queria uma coisa e o mundo vai numa direção oposta à vontade de Deus. Então, por exemplo, é assim que Deus lança ais sobre as pessoas. Verso 8, por exemplo. Ai dos que juntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como os únicos moradores no meio da terra. Aqui, a ideia é que Deus quer que todas as pessoas tenham um lugar para viver nesta terra que ele lhes deu. Mas tem algumas pessoas que contradizem o que Deus quer, e elas querem ser as donas do mundo, independentemente do que Deus dividiu o mundo entre todos os seres humanos. Verso 20, por exemplo, também é um verso muito interessante dentro desse capítulo. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, põe amargo por doce, e o doce por amargo. Então Deus estabeleceu critérios para dividir o que é bom e o que é mal. Mas muitas vezes os seres humanos chamam ao que é bom, mal. Então a virgindade é mal, a guarda do sábado é mal, a fidelidade em relação a mil questões que Deus coloca é mal, é caretice, é algo ruim, é coisa de gente trouxa. E as coisas más, que Deus chama de mal, a violência, a maldade, a imoralidade, a malícia e etc. Muitas vezes pelos seres humanos são louvadas como coisas boas, dignas, maravilhosas, e que as pessoas devem seguir naqueles caminhos ali, buscando aquele tipo de coisa. Então veja, agora, em todo o restante do capítulo 5, nós percebemos que o mal gera o juízo divino contra esse mal. De maneira, que se o calvinismo fosse verdade, seria completamente hipócrita e absurdo logicamente pensar que Deus decreta o mal, Deus tem a vontade do mal, nem que seja vontade secreta, e quando o mal acontece, Deus é um moralista que diz, você não deveria ter feito isso, e agora que você fez isso, eu vou te punir. Isso não faz nenhum sentido. A imagem bíblica que Isaías coloca diante de nós é completamente outra. É aquilo que a gente pode chamar a diferença entre a vontade antecedente de Deus e a vontade consequente. Então o que é a vontade antecedente de Deus? É aquela que antecede todas as coisas. É a base de todas as coisas. Na base de todas as coisas, Deus quer que as pessoas obedeçam em tudo, Deus quer salvar todas as pessoas, Deus quer somente o bem. Porém, a vontade consequente de Deus é o seguinte, diante da vontade perfeita de Deus, se o ser humano escolhe o mal, rejeita o bem, e isso de forma definitiva e cabal, então consequentemente Deus traz o juízo sobre essas pessoas. Isso sem negar a sua vontade antecedente, que é o quê? É o bem e a salvação de todos. Agora, se as pessoas escolherem o mal, se as pessoas escolherem a perdição, a vontade consequente de Deus oferecerá a elas aquilo que elas escolheram. E é assim que Deus julga a humanidade. Ele não perde o desejo de que todos sejam salvos, mas ele também tem a prerrogativa de julgar a todos que escolherem o mal contra a palavra revelada dele. É muito interessante ver, em Isaías capítulo 5, essa ideia de que Deus quer uma coisa e a humanidade quer outra. Isso não quer dizer que a vontade do homem é mais poderosa do que a vontade de Deus, mas quer dizer que Deus deu uma liberdade ao homem em tal grau que o homem pode tomar escolhas genuínas, mesmo contrária à vontade de Deus. Muitas pessoas reclamam disso e acham que essa foi uma péssima ideia da parte de Deus, porque é nessa escolha humana que se fundamenta todo o mal e todo o pecado que a humanidade vive. Entretanto, sem essa escolha, não existe desenvolvimento de caráter, de personalidade e de individualidade. É por isso que Deus oferece a possibilidade de escolha, Deus consegue resolver qualquer problema que a humanidade criar através da escolha do mal, mas ele não deixa de fazer isso, porque através desta característica, o ser humano pode adquirir identidade, personalidade, caráter, e amar a Deus e amar os seus semelhantes, e amar a criação, de uma forma livre, não por coação, não por obrigação, não por um decreto, uma predestinação divina, que nega a realidade da identidade, caráter e personalidade de cada pessoa. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.